Música Salve, salve galera! Beleza mano? Toma aquele lado da mais um vídeo E hoje trago um novo episódio da série Ostentando no Crossfire Hoje eu vou ostentar mesmo, cara Com essa linda arma aqui Primeiro vamos apresentar a galera do TS Rush Salve aí galera, dá um salve aí a vocês Oi! Salve aí, peceria! É um de cada vez, viu? Pera aí, galera! Eu tô com muita gente aqui no TS, muita gente aqui no TS Salve pra todo mundo que tá aí, ó Vou tentar deixar os nomes nos comentários Cara, eu tô com essa arma aqui, ó AK-47, cerâmica, azul Cara, que quem não... Que quem não sabe como que ganha ela Eu sei que vai ter gente que vai perguntar no comentário Como que eu faço pra ganhar essa arma É, teve uma Copa For Fun Teve duas Copa For Fun aí E quem fosse os vencedores da Copa For Fun A Copa é como se fosse um... Um X5, no caso... Como que é que eu vou falar? Explica aí aí, você que participou Ele não tá... Ele mutou! Ele protagonizou aí Ele protagonizou o campeonato aí E os campeões ganhavam uma arma sazonal, temporária Tá meio com sono, mas é o seguinte A Z8 protagonizou um evento aí, né, cara Que é o campeonato Que é For Fun, tá ligado? É For Fun porque pode ser utilizada todas as armas, não é, Ué? Então... Tudo É, todas as armas que pode usar, cara Ampelone e tudo E... E ele ganhou, cara Quero paramizar ele de novo Já paramizei ele porque tem ganhado a arma aí, véi Por ter ganhado essa arma Que foram poucas pessoas Foram 5 ou 6 pessoas que ganharam Teve suplente também 5 É, 5 pessoas ganharam essa arma aí por 30 dias Então é sazonal, cara E se você gostar dessa arma aí Já deixa seu like no vídeo aí Compartilhe com seu amigo Se quiser também, tá ligado? E vamos ver que a gente consegue fazer a arma aqui Que eu vou avisar pra vocês Cara Hoje eu passei o dia todo aí, mano Eu, tetinho, os caras aí, ó É, mas eu, né, cara Fazendo o teste Pra quem não sabe Cara, você não sabe porque É, foi hoje o bagulho Eu fiz uma parceria com uma host de TS3 aí, mano Parceria com uma host de TS3 Que é a Only Games É uma TS, ela é Ela é permitida Ela é como se fosse assim Ele paga uma Aqui, ele O que que eu vou falar, mano? Tô falando merda Tô falando merda Quer que eu fale, mano? Não, eu vou falar de novo Porque eu sou falador Eu sou morret Tô morrendo Morret, tá ligado? É, é Essa host aí, velho Vocês podem Vou deixar o link aí Pra vocês entrarem no meu TS, tá ligado? É hst.onlygames.com Tá ligado? E vocês vão perceber Que o ping dela é muito baixo, tá ligado? Eles têm o O dedicado deles aqui no Rio de Janeiro É o servidor dedicado no Rio de Janeiro E o ping deles é muito baixo mesmo Sem bugs, sem nada, velho Então É uma host muito boa Muito boa mesmo Se quiser comprar logo, claro Uma host O site dele tá na descrição Ele é vendido por site E vamos parar de fazer propaganda Vamos falar com esses putos aí Todo mundo cala a boca Ah, mas e aí? Tem alguém aí? Não Tem alguém aí? Nós não tô tomando o cu, então Tem sim Aqui no tab Ei, vou apertar Morri Hide the board Tem aqui no GG beta também O cara do Claro Coisa aí Se quiser conversar comigo e tal Entra no TS aí Hide the board Para limitar o cílio Ah, parece na minha beira não, cara Na moral Eu fiz double Q no mesmo cara, viado Oxi Tietchan, eu fiz double Q No mesmo cara Mano, esse cara aí merece um prêmio, véi O GG beta Do GG beta Eu tô confundindo sempre o Gabriel com o GG beta Que é o clã dele Cara, eu fiz double Q nele mesmo, véi Pode falar, Tietchan Um salve especial aí pro Gabriel, mano Pode pôr nos comentários aí o cara mais nudo do CF, véi Porque... Ei, toma esse mini jump aí Fazer o que, né, Gabriel? Bota ele na faca Vamos parar de zoar aqui A gente tá com um fagzinho ruim Quero pedir isso Como vocês estão Ih, alguém caiu aí Quem caiu, alguém caiu Quero avisar aí Que eu tô morto Tô morto Já é madrugada E que hora que aí, Tietchan? Sabe a hora? Acho que deve ser umas 1h30 2h da manhã já É, já 2h da manhã E agora nesse horário de verão aí 1h05 da manhã 1h05 Então no horário de verão aí Tem um barulho de testa aí De fundo aí Porque os caras é muito barulhento Mas beleza, né Mas beleza Correio Eu tô com o kit aí, ó A caça do Minkazu A mais rara aí Eita, desgraça Olha o barulho de testa aí Cachorro latindo, né? Mano Solta os cachorros, véi O cachorro tá latindo aí, mano Solta os cachorros Tá louco? Dovite se não, ninja Dovite se não, ninja Namoral, se for ninja Eu vou dar um ban, véi Parece um ban, cara Desculpa pelo fregui, véi Na moral, cara Que eu tô ruim pra cacetes Quero agradecer muito o R aí, velho Prestou a conta pra gente gravar Eu vou tentar gravar Vou tentar postar logo nessa madrugada Vou tentar editar logo esse vídeo aqui Logo Já falei logo duas vezes Tomando meu cu Mano, mas tem que ser rápido Tem que ser em primeira mão, mano Então... É... Eu não vi um canal de ninguém que eu assisto aí Ainda ninguém com essa arma aqui, tá ligado? Vem, vem, vem Lixo Lixo, cadê meu salve? Tomar no seu cu Seu salve aí, ó Vem Ah, vai tomar nos infernos, mano Jogando na madrugada aí Não consigo jogar não Esse moleque de ACL, mano Isso é doido Isso é doido, homem Oxi Mano Olha, olha Vem Toma na pazada, filho de rapariga Toma na pazada Olha o eco Tá com eco aí, mano Desculpa aí pelo barulho Tá ligado? Porque o bagulho é doido Ah, não, mano Tô dedando pra caralho 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 Mano, eu tô de Acer, véi Que que é isso? Tá de hack, véi Olha aí Olha o meu frag de merda Olha, véi E desculpa aí, cara A segunda sala que eu tô jogando hoje E o outro tá de KSG Dragão azul Então vai tomar no cu mesmo Tô nem não Essa KSG é do demônio Eu não gosto dela, véi Na moral Toma, mano Dê dano mesmo Tô nem não Dê dano Qual é, mano? Olha o barulho de fundo aí, ninja É culpa tua Na moral Não é que não, meu fio É sim Deixa eu dar uma olhada aqui no TS Dá uma olhada aí Se for ele, tu dá um ban Que eu não gosto dele mesmo É, os caras bons ali, cara Eita, vem não O cara quer vir me humilhar na faca, mano Humilhar Fazer eu passar vergonha Dentre os meus amigos aqui do TS É um ninja, mano Tá com eco, tá? Mano, na realidade Nem tô sem assunto pra esse vídeo, cara Porque eu tô morrendo de sono, cara Tô vendo a hora de sair daqui dormir Só que eu não vou fazer isso Eu não vou fazer isso Então eu vou fazer esse tempo Ficar calado E eu continuar gameplay Galerinha, é assim, mano Não, vai tomar no teu cu Não, nada disso E eu queria falar do nosso clã, mano Clã Rush, mano Mano, o clã tá foda, mano Pensa no clã que tá subindo de raqueiro Tá da hora E galera 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 Eu não gosto de falar galera Porque galera é muito... Né, mano? Né, mano? Mestre seus manos aí, parça Ô, Tietinha Todo mundo saiu do TS, né? Só tem eu e você Né, velho? Só nós devemos continuar gameplay aqui Muitos Foda É 12 minutos, hein? Só três minutos pra acabar aí Eu não vou fazer nem 50 kills, cara Sério mesmo A sala não começou muito cheia E não vai terminar muito cheia E morre Vou dedar Até que eu não mato todo mundo Eu der Toma Mano, faz o seguinte Ó, dica pra galerinha aí Tá ligado? Se eu usar a mira A, mano Usa essa mira aí de cima, mano E solta o dedo, mano Entendeu? É tipo, é o pininho de cima, mano É o pininho de cima, mano É o pininho de rapariga tá de mim Rapariga tá de mim Ele ia te matar na faca Mas... Eu sei bem Ah, esse cara só pega e ele ia te mal É porque ele tá de hack Ele tá de hack Ele nasce nas costas, velho Não vale isso, não Ah, sério mesmo Vai atrapalhar o vídeo, é? Vai atrapalhar o vídeo Ô, Tietinha, seu gordo vagabundo Fica quieta aí Fui eu não, mano Eu juro pra você Olha isso, velho Que risada de viado Ô, Tietinha Na moral, mano Fui eu não, mano Eu juro pra você Sim, mas para de hits, graças Oxi Oxi Sabe que eu sou um cara sério Determinado, né? Então não sei se ele farei bobeira comigo Tá ligado Eita, caralho Olha o dedão Oxi, oxi Esse vídeo é a gameplay mais zoada do Brasil É, mais zoada O cara jogando ruim Bonde de Demento TS Fazendo barulho Cachorro ainda Ó o coronel de 9A Vou apelar Mano Esse cara aí Vem, vem, vem na fada, lixo Não, morri o cara no alto ali, ó Venha Pera aí, pera aí Que eu tô concentrado Tá vendo que meu peg tá bom Codou de baixo 44 Deixando a conta do cara negativo Tá agradecendo Não, não tá negativo, pelo menos Um salve aí pra galera da Bahia, né? Tá ligado, é tudo nosso Tá ligado, é o Oxi Vem a manhinha Vem a manhinha É a Muriçoca? Não, eu não gosto dela Ela não gosta nem Já Muriçoca, tá ligado? Isso é louco, na moral Todo baiano parece que tem voz É que esse cara, tipo Esse cara que tá com a Muriçoca E a Muriçoca Não, parou Não, tem nem E cara, tá acabando Faltando aí Cinco minutos Pra não terminar o vídeo Porque tá faltando só Um minuto E desculpe pela confusão aí Porque eu tô um cu Igual o último vídeo eu falei Ih, peguei o Tarma Não tá valendo mais Peguei o Tarma Não tá valendo mais Então eu vou jogar isso aqui fora Cara, o vídeo acabou É isso daí, véi Se você gostou do vídeo Claro que você não vai gostar Porque tem um animal jogando Viciado aí de droga no TS Então se você gostou Deixe seu like Adicione os favoritos Vamos se despedindo Um a um aí Quem tá no TS Quem tá aí Dá um salve aí Salve, salve Valeu, galera Salve, galera Até mais Até mais Eu sou o último Eu sou o último Tchau, amiguinho Não com vocês Não Em breve aí Vai ter vídeo De Crossfire Offline Viu Porque eu sou Fica dura Falou aí todo mundo É nóis Falou Fui